Olá, eu sou o Boco do canal O Sétimo Filho. Hoje, com exclusividade aqui no canal da Toledo e Advogados Associados, eu te convido a embarcar comigo em uma jornada nada fácil, mas muito importante, principalmente se você cogita ir ilegalmente para os Estados Unidos da América. Vamos juntos desvendar os métodos e as rotas mais perigosas oferecidas por coiotes para levar imigrantes ilegalmente para o outro lado da fronteira. Agora, sem mais delonga, seja muito bem-vindo ao canal. 4 Métodos Mais Perigosos Utilizados por Coyotes Para Atravessar Imigrantes na Fronteira dos Estados Unidos 1. Travessia pelo Deserto A mais popular e também a mais mortal de todas as rotas é a travessia pelos desertos de Sonora e Chihuahua. Como você deve saber, tanto os Estados Unidos quanto o México são países continentais. É por isso que a fronteira terrestre marcada pelo deserto tem 3.200 quilômetros de extensão e, naturalmente, o famoso muro que divide os territórios não cobre toda essa extensão. Em El Paso, por exemplo, o muro cobre menos de 70% dos quase 500 quilômetros da fronteira. É por esse motivo que esses pontos são tão procurados por quem deseja fazer a travessia pelo deserto, evitando, assim, o embate com o muro. Quem opta por fazer a travessia pelo deserto nessa região é quem tem menos valor para os contrabandistas. Isso porque no mercado ilegal existe uma cadeia de economia do contrabando de imigrantes. As pessoas que pagam valores menores aos contrabandistas são expostas aos maiores riscos na travessia. Mas não se engane, na maioria dos casos, os valores pagos aos coiotes para a travessia via deserto, que é a opção mais arriscada, porém mais barata, gira em torno de 8 mil dólares, ou quase 40 mil reais, por pessoa. Entre as principais causas de mortes durante a travessia a pé via deserto estão a desidratação, hiper ou hipotermia, conflitos entre gangues ou operações perigosas dos agentes de fronteira. Esse percurso gira em torno de 50 quilômetros de caminhada e leva dias para ser concluído, devido às situações extremas do local, somadas à vigilância aguçada dos guardas de fronteira que levam os imigrantes a percorrerem caminhos cada vez mais longos e inóspitos. Todos os anos, segundo a Organização Internacional para as Migrações, uma média de 600 pessoas vem a óbito nesse trajeto, o que equivale a quase duas mortes de imigrantes todos os dias. O pior é que esses números conhecidamente são subnotificados, uma vez que muitas vezes os corpos nunca são encontrados e as queixas de desaparecimento nunca chegam até os órgãos responsáveis por essa contagem. Todos esses fatores tornam a travessia a pé pelo deserto na tentativa de evitar o muro o método mais perigoso e fatal oferecido pelos coiotes na travessia ilegal. Número 2 é enfrentando o muro. Bom, é inevitável falarmos sobre ele. Conhecido também como o Muro de Trump, a enorme parede de nove metros de altura que divide quase toda a fronteira entre os Estados Unidos e o México. Já foi objeto de campanha política do ex-presidente do país e é considerado uma grande polêmica quando o assunto é o direito à imigração. No mundo do crime e do tráfico de pessoas, uma segunda opção oferecida pelos coiotes é a travessia a pé pelo deserto. Até a chegada no muro, ou caso você esteja disposto a desembolsar mais algumas centenas de dólares, a travessia é feita de carro até a chegada no local. Caso a vítima opte pela caminhada, o trajeto, que poderia durar de três a quatro horas, em alguns casos leva mais de um dia. E mesmo quem opta pelo carro pode acabar sendo interceptado pela polícia ao chegar no local. Mas o maior perigo dessa opção é a travessia do muro em si. Sem contar que em algumas regiões, como no Texas, por exemplo, o imigrante irá encontrar depois do muro um canal profundo e valas que muitas vezes nem mesmo são mencionadas pelos contrabandistas. Ainda referente à tensão de atravessar o muro, observe que existem muitos riscos envolvidos e ainda assim muitos migrantes tentam pular a cerca quase todos os dias. Alguns conseguem, outros ficam presos nela e um número preocupante de pessoas fica gravemente ferida ou até mesmo vem a óbito ao tentar. O principal fator de mortes nessa modalidade de travessia é a queda. As técnicas para conseguir pular o muro de nove metros variam de improvisações ao uso de equipamento de rapel, por exemplo. Mas nem mesmo o uso desses equipamentos tem evitado os acidentes fatais. Em 2022, uma mulher ficou presa e pendurada pela perna em seu equipamento de rapel enquanto tentava pular o muro no estado do Arizona. Ela não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Já em 2023, mais de uma vez foi noticiado na mídia o flagrante de coiotes jogando crianças para o outro lado do muro sem nenhuma proteção ou segurança. No último caso registrado, uma criança de quatro anos foi arremessada durante a noite. Do muro entre a cidade de Tijuana e San Diego, na Califórnia, a criança sobreviveu. Mas para vocês terem uma ideia, somente nessa região de fronteira da Califórnia, 375 imigrantes foram atendidos nos últimos dois anos na emergência do Hospital de San Diego com fraturas graves das quais 16 vieram a óbito. Número 3. O Rio Grande Agora, se você não quer atravessar o deserto nem pular o muro, é provável que os coiotes te ofereçam uma terceira via, que não é o caminho da terra nem do ar, mas da água. Veja bem, ali na fronteira entre os dois países existe o Rio Grande. Um rio tem correntes fortes e águas profundas, especialmente durante a época das chuvas. Muitas pessoas que tentam atravessar não sabem nadar ou se deparam com condições inesperadas, o que leva a afogamentos. Em 2017, por exemplo, 91 imigrantes morreram afogados no Rio Grande, de acordo com a polícia de fronteira. Ainda por conta dessas condições, em março de 2022, ocorreu o maior afogamento coletivo de imigrantes que tentavam atravessar a fronteira pelo rio. Na ocasião, foram resgatados da água 37 imigrantes com vida e oito corpos de vítimas que vieram a óbito. Outro caso, que não poderia deixar de ser mencionado, porque foi extremamente marcante sob essa mesma condição, foram as mortes de pai e filha salvadoreños, que tentaram cruzar o rio em 2019. A criança tinha apenas dois anos de idade, e os corpos de ambos foram encontrados no lado mexicano da fronteira. Número 4. Travessia em veículos ilegais. Acredite você ou não, essa modalidade de travessia é ofertada pelos coiotes como uma viagem na categoria luxo. Entre as pessoas mais afortunadas e que tentam entrar ilegalmente no país, estão as que tentam fazer a travessia escondidas dentro de carros de passeio, vans e, o mais corriqueiro, dentro de caminhões. O valor cobrado pelos coiotes nessa modalidade de travessia pode chegar a 22 mil dólares por pessoa. Impressionantes, 110 mil reais. Mas, mais uma vez, não se engane. Esses indivíduos não estão seguros e muito menos isentos aos riscos de morte. Os que pagam valores mais altos vão escondidos em carros de passeio e os que desembolsam menos são espremidos em caminhões. Tragicamente, em algumas ocasiões, esse tipo de viagem, que pode levar várias horas em containers superlotados e sem ventilação ou água, tem levado imigrantes a óbito. Como foi o caso que nós, inclusive, noticiamos aqui no canal e que você pode assistir com mais detalhes no final desse vídeo, que foi o caso do caminhão encontrado no Texas com 50 corpos de imigrantes em já avançado estado de putrefação. A ativista dos direitos dos imigrantes, Jim Budd, ex-chefe da Unidade de Patrulha da Fronteira dos Estados Unidos, disse em entrevista à BBC que os contrabandistas costumam colocar o maior número possível de imigrantes nos veículos. Ela cita na reportagem um caso em que interceptou um velho caminhão forte dirigindo em uma estrada montanhosa perto da fronteira. Na carga do veículo, havia cerca de 30 pessoas deitadas e empilhadas, uma em cima da outra. O que fica de lição é que para os coiotes, os lucros são o seu principal objetivo e não há garantia de trazer os imigrantes são e salvos. Hoje, eu fico por aqui. Mandem as suas dúvidas e nos contem também a sua opinião aqui pelos comentários. Até o próximo vídeo.